Oi, Valentina! Tudo bom com você? Tudo! Gostei, tá com aqui? Ih, não! O que você quer dizer hoje? Ei, como é que se faz o giz transformar em uma cobra? Já se viu como é que é? Como é que se faz pra transformar o giz numa cobra? Aham! Eu sei como é! É só colocar o giz dentro de um copo de água e o giz moia! Gostou, tá com aqui? Letícia, tudo bem? Tudo! Vamos falar de português! Presta atenção nessa frase, hein, Letícia? O homem comeu tudo que há na mesa! Quem é o sujeito? O sujeito é guloso! E aí, olha... E aí, é tu! Diga três partes do seu corpo com a letrinha Z! Três partes do corpo com a letra Z? Zóis, ureia, zóuido! Tem mais uma! Izunha! Isa, presta atenção! Eu tenho oito laranjas em uma mão e nove laranjas na outra mão! O que eu tenho? Nossa, Pepita! Você tem mãos muito grandes! Pepita! Tinha duas formigas conversando! Uma falou... Uma falou... Qual é seu nome? For... For o quê? Formiga! E outra falou... E o seu? Outra... Outra o quê? Outra formiga! Outra... 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 Outra...